Oi, olá, olá, moda plus size, vestindo até tamanho 50 Eu tenho um macacão dessa loja Ele estica muito, é muito legal 60 reais Esse macacão Os macaquinhos 45, o conjunto 50 Bem galine, tá? Olha, com zíper Muito bem costuradinho A bermuda, é bermuda mesmo, porque é abaixo da meia coxa Esse macaquinho, ciganinha com zíper Tem o lacinho, recortes, manguinha com elástico O macacão transpassado Com bolso Todos vão ter cores Outro modelo de macaquinho Com manguinha princesa Todos tem bolso Aí vai ter uns tops também Os tops da qual faixa de preço, moça? É 25, né? Ó, 25 25 Alcinha E cores diversas, tá? Vestindo até os 50 Gente, essa roupa é muito legal, viu? O meu é um amarelo Lindo O macacão Agora ele tá grande em mim, sabe? Emagreci um pouco Cacãozinho Eu tô no shopping da Juta, tá? É esse box 1P Aqui, ó Aqui no larguinho central do shopping da Juta Beijos, até o próximo! Tchau 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 Tchau